Pessoal, voltei, dessa vez eu vim fazer aqui uma bala de goma, aí os ingredientes vão ser esses 200 gramas de açúcar 200 ml de água 2 gelatina sem sabor e 1 gelatina de morango Agora eu vou levar ao fogo e vou deixar ela vir a levantar a figura Quando ela estiver frevendo, que estiver começando a esfumar, eu vou desligar Olha aqui, já coloquei no fogo aqui, quando ela começar a levantar a figura Eu vou desligar o fogo e vou colocar ali no refratário Olha, já está começando a levantar a figura Pronto, agora eu vou desligar para botar no refratário Pronto, agora eu vou colocar, vou despejar aqui Agora eu vou levar para a geladeira Até ela vir ficar firme, quando ela vir ficar firme eu volto para mostrar a vocês Aqui ó, voltei já, é o dia seguinte, eu fiz ela ontem e coloquei na geladeira e tirei hoje Agora eu vou cortar aqui, vou descolar aqui ela com a faca Eu já escolhi um bocado dela Aí eu vou cortar e depois eu volto para mostrar aqui como é que vai ficar E ela está bem consistente Olha aqui ó, eu voltei aqui para mostrar que eu não tive muita dificuldade para estar cortando Olha aqui ó, tá? Olha aqui, ó, ficou assim, ó, tá, e aqui, ó, eu coloquei o açúcar, ficou assim, e eu gostei dela assim, sem o açúcar, e eu não achei nenhuma dificuldade aqui pra tá cortando ela, ó, porque aqui, antes de colocar ela, quando eu tirei do fogo, eu coloquei um pouquinho de óleo na forma. Aqui eu fiz de limão. Aqui eu fiz de limão e de morango, tá, pessoal? E eu espero que gostem, e até o próximo, se Deus quiser.